Tão logo te tornaste toda minha bobagem, que bom Como tatuagem, velcro, cola, grudou o nosso amor Com periciatiças, minha delícia, difícil é saber como parar Deixo rolar, de minas me ensina, jeito manso, descanso à toa Sem massagem ou cesta, em rede há calmas de vez Meu coração, com ternuras, juras que és minha Não te aguento, vem já pra cá, vamos voar Mulher finesse, tu mexes comigo Perigo, não ligo, que a cinta que é bom Menina do doce, teu rosto é maçã Teu fã sou eu, só nasci pra ti Tão logo te tornaste toda minha bobagem, que bom Como tatuagem, velcro, cola, grudou o nosso amor Com periciatiças, minha delícia, difícil é saber como parar Deixo rolar, de minas me ensina, jeito manso, descanso à toa Sem massagem ou cesta, em rede há calmas de vez Meu coração, com ternuras, juras que és minha Não te aguento, vem já pra cá, vamos voar Mulher finesse, tu mexes comigo Perigo, não ligo, que a cinta que é bom Menina do doce, teu rosto é maçã Menina do doce, teu rosto é maçã Mulher finesse, tu mexes comigo Perigo, não ligo, que a cinta que é bom Menina do doce, teu rosto é maçã Teu fã, sou eu, que a cinta que é bom Mulher finesse, tu mexes comigo Perigo, não ligo, que a cinta que é bom Menina do doce, teu rosto é maçã Teu fã, sou eu, que a cinta que é bom Menina do doce, teu rosto é maçã Menina do doce, teu rosto é maçã Tentou-se, tu mexe comigo O que é isso?